Mais uma experiência agora com o prefeito Romero de Campina Grande, acabou de ser reeleito e está aí conhecendo experiências no Brasil para poder levar para a cidade dela. A gente fez uma troca de informações aqui, ele trouxe experiências interessantes de Campina Grande também, nossa equipe também está atenta a isso, a conhecer boas experiências do Brasil, mas ele saiu daqui convicto de que um projeto como o Transforma Recife pode ter um grande resultado lá em Campina Grande. Já tem em Petrópolis, já tem em Campina Grande, outras cidades brasileiras fazendo e a gente vai ficando cada vez mais feliz, porque é um projeto que ajudou muita gente aqui no Recife, que tem muito para ajudar ainda, vai agora se espalhando pelo Brasil, agora quem sabe em Campina Grande também.